Música É pra perder Não mais Ando caçando motivo no meio Tá certo pra pluma Sempre no meio que vacila comigo Tô pronto pra furar Claro derroca, anda comigo Mas isso não dá mais Não mais Ando caçando motivo no meio Fazendo da pluma Sempre no meio que vacila comigo Tô pronto pra furar Claro derroca, anda comigo Mas isso não dá mais Levanto o voo, vou de acordo com a nuvem Eu aladinho, uso o tapete da lua Eu adoro só você Tem dorso de bolsa Tento só lá, tá bem Quero que me churra Ela fala que me ama Mas ela só quer meu Bilal A gente não vai ter nada Porque o nosso caso não lava Me leva a sério, sua louca Deixa eu gozar na sua boca Mas nem fã nem falou sério isso Miro nele que eu sou 70 Mantra bucho pra voltar pra mim Meu começo pode ser meu fim Tô sem droga, eu dou um salve É molhado, seu não sobe ali É molhado, seu não sobe ali Como o vício, seu não sabe disso É pra perder Não mais Ando caçando motivo no meio Fazendo da pluma Sempre no meio que vacila Com o topo pra furar Com a derrota que anda comigo Mas isso dá mais Bateu na minha porta, eu tava com outra Eu nem liguei Você me der Eu nem briguei Assino o 10 Beijou minha boca com a outra na toca Tô louco de droga, baby Vê se não volta, baby Tô com a melhor com a gang A pena um ser triplente Tem droga na minha instante Meu coração distante Meu coração na brilhante Tô sem ninguém Só quase de 100 O AVM Grip my bed Foco my bed Foco my bed É pra perder Não mais Ando caçando motivo no meio Fazendo da pluma Sempre no meio que vacila Com o topo pra furar Claro que roda Anda comigo Mas isso não dá mais Yeah, 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 yeah Pluma Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau